Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Siga Você Mesmo. E hoje é dia de falar sobre pensamentos sabotadores que impedem a realização do seu sonho. Eu sou Lenice Reiner, coach realizadora de sonhos. Eu ajudo pessoas a mudar sua vida e viver uma vida extraordinária. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente é a sua maior riqueza e é lá que moram os seus pensamentos sabotadores. Porém, muitas vezes você vive uma vida infeliz e frustrada e você não sabe onde tudo isso começou. Você vive uma vida de reclamações e você não sabe aonde começa. Tudo começa na sua mente, através dos seus pensamentos. Não é aquilo que acontece na sua vida. É aquilo que os seus pensamentos insistem em repetir, repetir, repetir na sua mente. Tudo na nossa vida tem consequência. A consequência dos seus pensamentos negativos. Os seus pensamentos sabotadores fazem com que você deixe de realizar o seu sonho. A cada passo que você for dar, você irá ouvir a sua voz interior. Os seus pensamentos sabotadores. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para viver essa vida extraordinária. Hoje, o vídeo fala sobre pensamentos sabotadores. Aqueles que ficam insistindo na sua mente e impedem você de realizar o seu sonho. Quando nós nascemos, nós nascemos com a nossa mente igual a um copo vazio. Tudo o que você colocar dentro de um copo, água, suco, vinagre, refrigerante, o copo aceita tudo. Sim ou não? A sua mente não é diferente. Todo bebê que nasce, ele descobre e reconhece que a sua mãe ou seu pai fazem parte da sua história pela repetição. Tudo o que nós somos e aprendemos é através da repetição. Quando você aprendeu a andar, a dar os seus primeiros passos, você só aprendeu a caminhar pela repetição, pelas tentativas, para você seguir a caminhada. Você só aprendeu a andar porque você se permitiu, porque você persistiu. Assim é com o seu sonho. Todos os primeiros passos devem ser através da repetição. Todos os dias você precisa lembrar qual é o seu sonho. Imprimir na sua mente e ter clareza dos porquês na sua vida. Se você quer viver uma vida extraordinária e realizar sonhos, você precisa começar a controlar os seus pensamentos sabotadores. Pensamentos negativos precisam ser substituídos por pensamentos positivos. Pensamentos sabotadores precisam ser eliminados. Quando você vai plantar um jardim, para que você faça um novo jardim, você precisa tirar tudo o que nele está. Ervas daninhas e o que você havia plantado antes. Assim é o seu sonho. Você precisa fazer uma limpeza mental para que então você reimprima na sua mente os seus objetivos e o seu sonho. Desejo ardente de onde você quer estar. Você precisa descobrir quais são os pensamentos sabotadores, seus medos, sua raiva, seus anseios, sua ansiedade. Se você for uma daquelas pessoas que estiver preso no seu passado, seus pensamentos sabotadores estarão voltados para lá. Se você estiver preso no seu futuro, seus pensamentos sabotadores estão voltados para o futuro. É por isso que você precisa aprender a viver o momento presente. Tudo é uma resposta. Se você quer resultado na sua vida, você precisa saber o que você deseja. Fazer todo o processo. Do primeiro degrau até o último degrau. Pois se você seguir para o último degrau, quando você quiser descer, a sua escada não está lá. Se você não construir a sua própria escada para que você suba degrau a degrau e você celebre a cada conquista, seu sonho não terá o mesmo valor, seu sonho não terá sentido. Se você quer ser feliz, você precisa descobrir qual é o sonho que faz sentido para você. E assim, eliminar os pensamentos sabotadores da sua vida. Faça uma limpeza mental, tenha clareza dos seus objetivos, siga em frente, siga o seu caminho. Compare-se apenas com você e deixe que as outras pessoas vivam os seus sonhos. Quando você entender que você é único, como a sua retina, quando você entender que você é único, igual as suas digitais, você deixará de dar ouvidos às outras pessoas. Você deixará de dar ouvidos aos seus pensamentos sabotadores. E toda vez que eles vierem à sua mente, você vai dizer para eles, aqui não tem lugar para vocês. Aqui sou eu no comando. Eu e meu sonho, juntos vamos além. E eu convido você para que você esteja conhecendo o nosso treinamento fechado, sua mente, sua maior riqueza, onde você irá entender e compreender porque é que muitas vezes, muitas pessoas começam e não terminam o seu sonho. Pois nenhum sonho more sozinho. Alguém mata ele antes. Ou porque ele nem nasceu, ou então porque desistiu. E se você quer realizar sonhos, o primeiro passo que você precisa fazer é resistir, como nós falávamos em um vídeo anterior. Seja bem-vindo a este mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você para estar fazendo isso agora. Também deixe nos comentários para que o YouTube reconheça a importância deste conteúdo para que possa ajudar outras pessoas. O universo é de infinitas possibilidades. E uma delas é você estar assistindo a este vídeo e abrir a porta do universo para encontrar as suas oportunidades. Tudo na vida tem resposta. Tudo na vida tem um porquê. Tudo na vida é você ser quem você nasceu para ser. Enquanto você não for quem você nasceu para ser, você poderá estar vivendo uma vida infeliz e frustrada. Pois os seus pensamentos sabotadores influenciam na sua trajetória. Seja você quem você nasceu para ser. Deixe o eu que você não quer mais ser para ser, se tornar o eu que você nasceu para ser. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!